Ibeca, você não tá sentindo falta do seu trabalho na fábrica, não? Nossa, mas tô sentindo tanta... Não como a fábrica está agora, não, que aquilo tá uma coisa pavorosa. Essa menina cretina que é presidente agora não é do ramo. Depois não pode tratar os funcionários dessa maneira. Me despedir assim, me tratou feito cachorro. Não, aquilo lá dentro é uma coisa pavorosa. Eu não entendo, viu? Eu tô achando tão estranho, viu? Esse aparício varela que dizem que é tão inteligente largar tudo na mão assim da filha se ela não tem experiência nenhuma? Não, parece que foi uma briga horrível de família. Mas não é o presidente que resolve sozinho. Segundo o que Ricardo me disse, existe um conselho acima da presidência, instituído pela própria Teodora. Comanda mais do que o presidente. Ou pelo menos resolve muitos impasses lá dentro. É engraçado esse aparício varela, presidente, não aparecer nunca, né? É, aparício que não aparece é engraçado mesmo. Vai ver algum milionário excêntrico, né? Lembra daquele Howard Hughes, aquele milionário americano? Coitado, tinha medo de micróbio, acabou se isolando, morrendo sozinho no último andar do hotel de Las Vegas? Gente muito rica também, ó. Não serve não, sabe? Tem uns treco de cabeça. Mas esse aparício varela aí, quem sabe? Ele não podia ser um bom partido, hein, Rebeca? Se for um birutão e depois... Olha, pelo amor de Deus, chega dessa conversa. Presidente, faxineiro, faxineiro, presidente, presidente. Ninguém aguenta mais essa história. Não, você tem razão. Nós duas estamos precisando providenciar o milionário. Ai, que droga. Será que a gente precisa mesmo? Eu tava com tanta esperança que o inglês da Leonora já bastasse, não é? Você não acha? Como? Vai bastar sim pra Leonora, né? O inglês, se quiser, casar com ela. Vai resolver nossos problemas, porque o nosso trato aqui é esse. Mas nossos problemas até a hora do casamento dele. Vai nos dar um presentinho aqui ou outro. E nós... Oh, também, Penélope. Que falta de ambição. Você vai querer passar sua vida sozinha? Não, isso não. Eu só tava achando que... Que talvez não precisasse ser, assim, necessariamente um milionário. Ah, sim. Mas tem um milionário me telefonando. Ai, vida. Alô? Sou eu mesma? Quem? Como está? Não, não. Muito obrigada, mas eu não tenho o menor interesse em voltar para a fábrica. Não, eu já disse. Eu não tenho interesse, não, senhor. Ah? Não me diga. O senhor está tendo problemas. Todos lá com problemas? Ora... Então, por que o senhor não aproveita e dá um conselho àquela sua mulherzinha? Não é? Não tratar tão mal os seus funcionários. Não me tratou mal. Imagina que eu acho que ela me tratou como um cachorro. E o senhor passe muito bem. Gente, olha que ódio. O que foi? Querem que eu volte pra lá. Não volto, não. Não volto nem morta. O senhor... O senhor... O senhor... O senhor... O médico disse que a gente já pode falar com a Camila. Vamos, vamos. Vamos. Escuta. Sim. Eu estava aqui... Estava aqui pensando em uma coisa. Que coisa? Mesmo que você não tivesse agredido a Camila... Como você jura que não agrediu? Sim, sim. O que você estava fazendo lá no estúdio dela? Mas como o que eu estava fazendo no estúdio dela? Eu tenho negócios com a Camila. Ela fotografa pra dizer, sei lá... E além do mais, ela é sobrinha da Paris Sovarela, que é o meu chefe. Era, não sei mais. Porque agora aquela fábrica virou uma verdadeira bagunça. Ninguém entende mais nada. Ah, mas não adianta conversar sobre isso agora. Vamos ver a Camila. Vem, vamos. Escuta. Você não tem nada com ela, não é? Camila, Camila. Como é que você está? A gente estava muito preocupado com você. Vocês erraram de quarto, meus amores. Como erramos de quarto? Mas que erramos de quarto? Erramos de quarto, coisa nenhuma. Pelo amor de Deus, Camila. Mas é claro que erraram. Eu não sou Camila. Ah, não é a Camila? Como que não é a Camila? Não sou, meu amor. Eu sou... A outra.